E aí galera, beleza? Aqui é o Tomate, e hoje eu estou vendo mais um vídeo aqui pra vocês, e hoje galera, estou aqui no Craputland Skyor, só assim galera, aí não vem com bola de neve, galera, eu coloquei um aparelho novo fixo, sabe, só que eu coloquei só nos dentes baixos, e hoje eu estou jogando bola, mas uma ajoelhada, mas uma ajoelhada, mas uma ajoelhada, eita, adeus, 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 é muito ruim, porque começa, depois que meu aparelho me corta, e começa, e me corta, eu já estou com a sua boca, na boca, no dia que só te cortou, eu cortei na boca, eu corto mais ainda porque liguei o meu girado no queixo, eu acho que eu fiz, sei lá, a bala da boca é muito cortada. Ó, se não me faz, e era, uuuuh, gravou isso de uma estrela no celular, não tem nem que me postar, pra eu pegar a boca, pra eu chegar lá pra você ficar aí, sim, que vai dead, , ó, com a boca é vy tomar paquete, ó, com a boca, tôМ differ思ado com bastante, só protegem, E depois o cara tá fazendo o que vai fazer O cara tá fazendo o que vai fazer Olha, o nome do meu texto é uma característica O cara tá fazendo o que vai fazer O cara tá fazendo o que vai fazer É o que vai fazer É o que vai fazer E agora a gente vai poder jogar O que vai fazer O que vai fazer O que vai fazer E ele deu a pressão de três Porque na verdade eu não sei o nome Sei lá né E ele é que Eu só posto um vídeo agora Só que eu acho que não posto um vídeo Mas eu nem Eu tenho certeza que não gostei da canal dele Por causa que eu posto um pouco o vídeo Eu tenho certeza que não sei o que vai fazer Como você achar dessa galera Mas eu consigo Eu consigo ver o canal dele, o TED E o Skype Mas eu não sei o que vai fazer O que vai fazer É, eu participo do vídeo deles Eu que sei Vou descer o que o meu cabelo Meu Deus Eu quero ver o meu cabelo Eu não quero seguir S'corte Todo Brasil Mas Quero ver o meu cão Esse é Eu quero ver o meu cão Eu também Vai! Relaxa galera, essa é a melhor partida que me vê É um rapalhinho show Vou dar mais explicações pra vocês E agora eu tô pegando a bateria do meu celular Eu vou te encaixar aqui O problema é o celular é um LG 400 Não é bom, não é muito bom Mas... Pegue o galho É daorinha A batadeira até agora é uma parede Não dá Aí, não achou nada Galera, esse celular é muito difícil Assim, ele já caiu no meu bolso Parece que meus bolsos são de papel Assim Ele caiu no meu bolso, velho Não entendo Já começou mais aulas, galera Porque não tá tendo vídeo diário Mano, eu tô no oitavo ano Vocês não entendem como é difícil Tô com alguns professores novos Diografia novo e matemática Isso, pão É educação física Eita Leg Então galera É muito difícil o oitavo ano Vocês são do oitavo ano Vamos ainda não falar, velho Aproveita muito aí, porque é muito difícil Sim, eu tô na terceira dia de aula Eu já acho isso As matérias que eu tô aprendendo É difícil Ah, que leve Ah não, mentira O que aconteceu agora? Não Ah, vai ferrar mano Que merda Galera Eu não sei porque eu tô falando algumas coisas Quando eu tô falando eu não consigo ver que eu sei entrar direito Caramba 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 Eu vou abrir demais mesmo? Sério? Isso Sério que eu sou lá que eu já cheguei a mensagem Que beleza Eu não quero mensagem dos meus grupos lá todos silenciados Ah não, o mapa é lixo Galera, então, calma Vamos ver se tem o mapa aberto Não vai abrir então Não vai abrir então Galera, quando eu entrar na próxima partilha Eu já volto Eu não vou morrer, relax Já volto Unicorn Zombie Apocalypse Bom galera, voltei Como eu disse, foi mal galera Espero que vocês tenham desse barulho Porque meu irmão tá batendo no controle aqui no Play 3 Mas É Como eu disse, essa vez eu vou ganhar Então, ó Calça, pitoral de Dima Bota Capacilete Full Dima Ha Ih, agora é com uma maçãzinha dourada Doce Só que eu tô rolando todo o meu dinheiro disso aqui Espero que valha a pena Tomate, parça, do seu lado Beleza, cara Eu tô gravando Não, 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 beleza Como assim, tomate, parça? Te conheço, te conheço, te conheço Te conheço, te conheço Te conheço, te conheço Não tô te vendo não, malandro Beleza 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 O cara viu, ó O cara já tem bom respeito Ih, galera Sem espada Sabe o que isso significa? Nós estamos Fude-la E o que tem aqui minha ilha Acho bom, né, galera Que ele não tem a gente Vamos aceitar o timinha dele Tipo, caramba, cara, que é o tomate Que é o tomate Ah, tirano Ah, quem disse que eu aceitei time com você Isso mesmo, rapaz Não tá acreditando o tomatão Mentira, galera Se eu for inscrito, eu aceito time com vocês Aqui, ó, sou o rei Ixi, você vai ser uma pílula pintada Galera, eu sou o rei Ih, pode meter o flechado Pode meter Ixi, galera Ah, tá bravo Ali pela flecha, hein, mano Já tô vendo que eu vou te matar Vou ganhar um arco Mas eu espero que eu consiga te matar Ai, que legal, galera Ah, cara, mano abraza Ixi Rapaz Pode continuar Pode continuar Vai, vai, cara Eu quero acabar essa sanchinha Ai, galera Cansei Vocês podem me chamar de noob por isso Galera, GG esse cara aqui É lógico, né Tô fodido Tipo, almoço, não é verdade, né Sei que vai ser GG, mas Só melhorar Ah não, ah não, ah não, mentira Galera, não acredito, galera Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito Não acredito Não acredito Eu espero que vocês quiserem Que Para algumas vezes eu E tem dicas aí nos comentários Por favor E Deixa eu falar aqui no grupo, né Deixa eu ver Ó, mensagem de voz Não posso Deixa eu ver Ah, sim Tá, você vai ficar sempre listo Tô gravado Cara, pro Cabrito Cabrito pro noob Cara, era O noob sabia digitar bem pra caramba Que tu vai ter que jogar aqui Só os caras que eu acompanho Vai Não, eu não quero saber Já aqui, gente, acompanhando o cofre Que as ordem de uma das famílias O pai trouxe isso aqui, ó De cima, de baixo A gente vê, acompanho o Buduco Não acompanho o Carolzinho Também não acompanho Primeiro F.A. Não acompanho o Calango Não acompanho a Miss Pinguina Bem raramente eu vejo os vídeos dela Então Essa vida já tá vendo aí de baixo Eu gosto dessa textura que ele manda Mas escuta as minhas texturas Porque Ai, meu Deus Fiquei Tinha bugado em minha skin Caras de textura Não, galera Dessa vez vocês vão ver Ó Eu vou ficar fudindo Mas vocês não vão se arrepender Vocês não podem me chamar de lobe Caraca, para de vir motoqueiro aqui, véi Agora sim, galera Agora sim Tirando, rapaz Você pegar o bloquinho Esse aqui, ó E isso Calender B, ó Só mete de lugar Ah, vai tomar banho, véi Se eu morrer agora, galera Eu me mato Não, vou morrer assim, véi Ah, mentira Vai tomar banho Que ódio 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 Que ódio Gasta o maior dinheirão para isso Quero se ferrar Agora não vai pra cama Pra ruim Então eu vou comprar fudima E se eu morrer agora Eu também não vou comprar fudima Na minha vida Vocês podem me chamar de novo Pra comprar fudima Espada Que eu também odeio o cara Pra comprar fudima Mas não sei o que é o maior que eu compro Aqui, ó Vou comprar agora Dois em duplo Tem mais Vocês vão achar que isso é muita tentação Né, galera Que eu gasto dinheiro pra caramba Caramba Vocês já acordam do meu balão? Rosa, né? Eu não gosto do meu balão, não Só que talvez deve ter sido rosa Porque Deve ser por causa disso Porque, mano Tô com rosa Olha, galera Não tem nada Essas porcaria aqui De nova configuração Vamos ver Se eu ver Não são suaves Ah, que da hora Deixa eu ver Se eu colocar no máximo Melhor Ah, não Tropei minha espada, galera Ai, ai Cadê minha espada? Galera Ah, que ódio Ficou tudo É, galera Comprei duas espadas de divas Pra nada Esse cara É bom Que se esse cara Ficar com medo de mim Viu Agora Se eu errar Enderpeel Eu também desisto De usar Enderpeel Na minha vida Siga Ah A galera Ah, 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 ah É, na hora A escada É 식ana Malézão Comprei Enderpeel E também Malézão Tá furindo Lá 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 Caralho tomar com a minha vida Ai mano, deixa eu ver se tem flash Ai, que eu tenho flash, isso que eu tenho flash Ai, tem flash Ai galera Ai, que que acontece esses dois me derupiu aqui, né Que é o melhor, né Quando eu fico fazendo ponte em vídeo Fazer ponte mais chato Ai, que leg Ai, que leg Galera, tá muito leg isso aqui Ai, que leg Ai, meu Deus do céu, galera Ai, meu Deus do céu, galera Tá muito lagado isso aqui, vocês não tem noção Eles simplesmente não tem noção Como isso aqui tá lagado Olha, eu acho que eu não vou nem Eu não vou nem capaz Galera, eu não vou nem arriscar, né Pode me chamar de ninguém presta atenção Mas eu não vivo Porque eu sou bom Porque, ó, vocês viram quando os caras eu matei Pelo menos eu fudir e eu mato o cara, né Melhor que eu não matar Que um, né, eu falo que eu não sei Mas assim, Biraz liberty Mas assim, às vezes eu voltei Mas assim, às vezes eu te lembro Não me desi Mas assim, às vezes eu te lembro Mas assim Mas assim, às vezes eu te lembro Mas assim, às vezes eu não Dow Mas assim, às vezes eu te lembro Mas assim, às vezes eu te lembro Mato mulher de dentro E aqui que nem aqui ai meu deus galera ai tá lagado meu deus aonde? volta a queima nossa galera, pelo menos eu fodi na mata melhor do que não matar já falei essa palavra melhor do que mesmo inteiraço que lag velho meu deus galera, tá muito lag meu deus do céu vim copar esse cara aqui e compra o fudinho fudu eixo ah meu deus do céu que tá muito leve pode tacar ovo cara, pode tacar a que eu vou eu vou o que aconteceu? vocês podem me dizer o que aconteceu? não tô entendendo mais nada essa conversa da partida, porque se eu morrer essa aqui tem uma fudinha eu me mato eu fico morto no coração ah, dá impossível entrar na partida nessa merda essa merda vou tentar rapaz, nossa mapa da sorte sorte, 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 sorte pera aí, ó galera muito da hora fazer isso aqui, ó sorte, 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 sorte agora que a gente tem opt-fine, ó que ainda tem visível pra mim, ó olha o cara nightcraft isso apareceu no meu vídeo ah, não consigo ver é minecraft sei lá tô zoando aqui dentro das costas, galera quando tô usando uma cadeira aqui, depois eu tô usando um banquinho tô com zumbi gamer eu vou pegar o filho da mamãe e ficar tomo simplesmente a minha cadeira só vou pegar nada só vou pro fisty direto vou limpão aí ó, ninguém vai ser besta de ir lá pro fisty sem bloco eu vou ser muito besta mas eu não vou ser besta ao mesmo tempo eu não vou ser besta, entendeu? ah, quase ah, galera, vai descrever aqui dentro caramba ai, que lag ai, paramos aqui ai, que lag, meu deusão tava jogando no servidor aqui, não não gosto de me jogar nele servidor aqui é uma bosta é inútil odiei esse servidor agora uma bosta não gosto mentira o servidor com os médicos tem aspas sustento do canal aqui ó Raul pega logo os itens pega os zitz os itens pega uma espadinha pega uma espadinha pega uma espadinha cara não que eu já tô de modo de sobreviver ai agora é a hora tá como eu me empate esses baús aqui né galera bom bloco e machado velho cara, cara, tem tanta coisa que é bom, mas tem machado Se ele já é sacanagem comigo Ah, não tô nem aí se não tem macho Mas eu vou quebrar essa bala que eu vou Quero ver ninguém pegando esses itens Que tudo é tudo meu Tudo meu esses itens, galera Tudo meu Opa, peguei um pouco de item Galera, vamos rar, 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 acelera Ai mano, baú que lédio Quero quebrar Ai, não tinha pegado a massa dourada, né Já esqueci do nome, minhas melhores coisas E da flecha Dourada, bloco Bloco e flecha Estão nós já temos flecha demais Agora vamos quebrar esse baú E o lag tá aumentando Cada vez mais Eu não tô entendendo mais nada Não, peraí Só pode ser isso aqui Só que volta pro 4 Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, eu tô começando a flechada Galera Deu de vez a flechada, rapaz Tem um cara aqui Nossa, galera, é carichota Aqui, né Aqui Galera Galera Eu percebi um minuto Que ele era Errado Ele durou mais nessa luta Do que eu esperava Aê Então, música Nossa, não dá pra enxergar nada Criamos de novo Ixi, de onde tá vendo esses caras Ixi, Maria Você, cara Cadê você? É aqui, cara Quantos caras cagão, né Galera Deixa eu ver Deixa eu ver se tem 5 caras Um que é esse que tá ali Outro que está ali Agora o que é que tem os outros Ah, não Que lugar já foi Tive um Tá, tem dois ali, beleza Ah, deve ter esse time Sei lá Esse cara é time contra mim, velho Isso tá tudo maluco Ninguém vai sentir me comigo Com o cara lá, não Ai, meu Deus do céu Cadê esses outros caras? Ai, meu Deus Gastei madeira Gastei porque Eu tô nem aí Mentira Vambora Bora Galera Galera Eu queria parabenizar, né O cabrito Que, ué O cara tá fazendo Fast Nightwork Primeiro ele entrou na Fusquim Saiu da Fusquim Foi pra 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 Frandon Agora ele tá na Paramaker Assim, um dia ele tá mudando De Nightwork Sim Não sei o que que ele quer É Que nem Se um dia eu entraria Na Nightwork Pra mim agora é muito cedo Vai ter melhor Pro segurança Nossa Olha aquela cara É muito lesbo Poxa, que é aquele cara Naruto? Que merda de Naruto, véi Ah, que lag galera Se ele tem um E na hora que ela surta da lag Oh, meu Deus Camelo Que nem um pastor disso Galera Ah, meu Deus Ai, não precisa Descarregar Ai, não precisa Descarregar Ai Ah, meu Deus Coloquei ele pra carregar Eu vou ser Onde eu vou pedir Chima aqui pro cara É algo que eu vou tirar aí Ah, meu Deus do céu Galera Fique naquete Se eu fizer assim Será que vai ser mentira É óbvio Porque Cara E aí, velho Tá achando que ele é, viu? Vixe 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 Galera O cara Tá potenciado Viu Que, meu Deus do céu Cê é louco Aquele cara Tá com fome De morte Galera Acertei a flecha Acertei a flecha Ah Que? Ah Vai se ferrar Vai se ferrar Ah Ah, mano Gasta todo esse dinheiro Eu tô vendo Mal bem no jogo Tudo sacanagem Ó Deve ter que ir Vindo aqui Não Tira Tira Porque o cartão fechou E todo aquele esforço Eu ia ganhar a partida Pra isso Tira Ah, que merda Bom, galera O vídeo ficou no próximo Se gostou Deixar o like Se não comentei Mano, que rótulo disso Então é isso Valeu Valeu E fui